E já estamos na era dos chapéus, aqui dá-nos o chapéu ao lado, agora temos, ó querido chapéu preto. Oh que lindo o chapéu preto, oh que lindo o chapéu preto, naquela cabeça vai, naquela cabeça vai. Oh que lindo o chapéu preto, oh que lindo o chapéu preto, para Jerúlio meu pai, para Jerúlio meu pai. É mentira, é mentira, é mentira, sim senhor, é no cabo de um baixo, cai do meu, foi meu amor. É mentira, é mentira, é mentira, sim senhor, é no cabo de um baixo, cai do meu, foi meu amor. É mentira, é mentira, é mentira, é mentira, sim Pois então, já está feita, já se pode armar aos corpos, já se pode armar aos corpos. Diz-te cá, ó cara linda, diz-te cá, ó cara linda, Tu não vais dar os corpos, tu não vais dar os corpos. É mentira, é mentira, é mentira, sim, Senhor, é no cabo de um beijo, quem me apeteu o amor. A mentira, é mentira, é mentira, sim, Senhor, é no cabo de um beijo, quem me apeteu o amor. A mentira, é 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 mentira É mentira, é mentira. É mentira, é mentira. É mentira, é mentira. É mentira, sim, Senhor. Eu nunca podia um pai jogar. Meu Deus foi meu amor. É mentira, é mentira. É mentira, sim, Senhor. Eu nunca podia um pai jogar. O meu pai, o meu amor.